Música 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 Começando nosso sétimo dia de trilha Agora o clima está bem mais gelado Hoje a gente vai partir daqui até Lobote Deve durar mais ou menos umas 4 horas E lá faremos A nossa última noite Antes de partir Para o acampamento base do Everest Música 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 Amém. Meio dia, e a situação é a seguinte... Tem alguém com frio aqui. Hoje foram um pouco menos de 4 horas de subida. Não foi tão difícil não, foi até razoável. Só que o problema é que já está frio demais, porque já está praticamente 5 mil metros. E aqui não está aquecedor. Amanhã é o grande dia de finalmente chegar da campanha de estudantes.